Muito bom dia, muito obrigada por estar aí uma vez mais connosco. Eu, Nádia Santos, a professora Joana Santos e o professor João Prazeres, vamos estar convosco aqui nesta videoaula. Desde já agradecemos a vossa adesão pelas videoaulas, já sabem, segundas, quartas e sextas, 10 da manhã, Youtube, Facebook, têm lá à vossa disposição videoaulas para exercitar. Mesmo que não façam no próprio dia, fazem no outro dia, não há qualquer problema, elas ficam lá gravadas. Isso mesmo, já sabem que podem e devem começar a fazer as vossas caminhadas, sempre com as devidas precauções, nada de grandes aglomerados. Por favor, resguardem-se, bebam água e vamos começar a nossa aula. Hoje vamos trabalhar aqui um bocadinho de equilíbrio, força, coordenação e vamos ficar muito melhores do que estávamos. Até já, vamos começar. Então, em passo de marcha, quem não pode, pode sentar na cadeira, quem pode, fica em passo de marcha. Quem tiver mais espaço, pode caminhar pelo vosso espaço, sem qualquer problema e vão fazer um exercício. Eu fico de frente, para vocês me verem, mas quem quiser pode andar a caminhar pela vossa sala, pelo vosso lugar, certo? Então vamos só mandar a bolinha de uma mão para a outra. Isso mesmo. Muito bem. Manda de uma mão para a outra. E continua. Sempre. Muito bem. Vamos fazer mais 5. 1, 4, 3, 2, 1 e 0. E agora vamos abrir a perna, direita ao lado e fecha. E vamos mandar a bola ao ar e agarrar. Manda ao ar e agarra. Abre e fecha. Isso mesmo. Muito bem. Fantástico. Boa. E agora, quem conseguir, bate uma palma e agarra. Palma e agarra. Palma e agarra. Boa. Mais duas. E vamos colocar a perna. Agora a outra perna. Abre e fecha. Manda ao ar. Isso. Boa. Muito bem. Quem quiser pode fazer o exercício sentado. Tem qualquer problema. Muito bem. E agora manda ao ar e vai de palma. Boa. Isso. Fantástico. Boa. E fica. E marcha, 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 marcha. Mãozinha direita vai rodar o bracinho lá para trás. Boa. E podemos acelerar aqui um bocadinho o ritmo. Muito bem. Fantástico. Mais 5, 4, 3, 2, 1. E zero. E troca. Outro bracinho. Começa devagar. Muito bem. Isso. E vamos acelerar. Fantástico. E aqui o nosso abdominal. Fazendo a respiração. Isso mesmo. Boa. Mais 3, 2, 1. E zero. Expira. E expira. Vamos esticar à frente. Vem ao peito. E estica. E ao mesmo tempo estica e chuta. Perna de esquerda. Perna de direita. Perna de esquerda. Perna de direita. Muito bem. Isso mesmo. Fantástico. Boa. Isso. Mais 5, 4, 3, 2, 1. E zero. Inspira. E expira. Vamos assustar ligeiramente as bocas. E vamos passar a nossa bola pelas pernas. Como se estivéssemos a fazer o outro. Coletimos ligeiramente os ladinhos. Raviosco lá para trás. Não passar o joelho contra o pé. E vamos. Passa. Passa. Isso mesmo. Boa. Fantástico. Raviosco lá para trás. Ladinhos bem acentos. Boa. E parou. Inspira. E expira. Fantástico. E vamos continuar aqui a morrer. Corre, 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 corre. E roda a bolinha na cintura. Muito bem. Isso mesmo. E podemos ir ligeiramente à frente e para trás. Frente. E trás. Frente. E trás. Espreguiça lá em cima. Espreguiça. 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 E expira. Mãozinha à frente com a bola. E vamos só levantar a nossa perna direita ao lado. E vamos contar só até três. Um, dois, três. E troca. Fantástico. Um, dois, três. E troca. Só mais uma vez. Vamos. Um, dois, três. Troca. Um, dois, três. E troca. Então agora vamos aqui ao pé da nossa cadeira. Vamos sentar. E vamos só espreguiçar aqui. Estica, 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 estica. À frente. E embaixo. Muito bem. Estica, 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 estica. E embaixo. Agora vou-vos deixar com a minha colega Joana. Beba um bocadinho de água. Um beijo grande. Joana, a bola é tua. Obrigada, Nádia. Olá a todos. Bem-vindos. Espero que estejam todos bem. Que estejam todos seguros. Vamos então continuar a nossa alinha. Para começar o nosso primeiro exercício. Vamos trabalhar aqui os quadríceps, os músculos que seguram os nossos joelhinhos. Ok? A bolinha. Vamos segurar aqui em frente ao peito. E enquanto nós ficamos a perna e a encolhemos. Assim. Vamos subir. E descer a bola. Ok? Isso. Muito bem. Quando desce o pé não toca no chão. Ok? E quando sobe aperta bem o músculo contrário. Vamos lá. Força. E nove. E dez. E onze. E onze. Doze. Treze. Quatorze. E quinze. Vamos trocar. E agora, em vez de ser em cima, vamos fazer a bola à frente. Ok? À frente. Isso. E aperta bem o músculo. Barriga. Barriga sempre apertada. Isso. Cinco. Seis. E sete. E oito. E nove. Dez. Boa. Onze. E doze. E doze. Treze. E quatorze. E quinze. Muito bem. Ok. Agora vamos trabalhar aqui a nossa zona pélvica. Isto é um exercício muito bom que podem fazer a qualquer hora do dia também. Para quem tem incontinência urinária, por exemplo, é muito bom exercício de estar estes corpos. Vamos colocar a nossa bolinha aqui no meio das pernas, nos nossos joelhos. Ok? E vamos apertar a nossa zona pélvica, como se estivessem aflitas, para fazer xixi e aflitos. E aperta, ok? Para dentro. Vamos apertar a nossa barriga também. Vamos fazer aqui os nossos brazinhos, rodar para a frente e aperta a bola, aperta a zona pélvica, a barriguinha. Boa. Isso. Boa. Seis. E sete. E oito. Aperta. Nove. Dez. E onze. E doze. Deuze. Quatorze. E quinze. Boa. Ok. Agora vamos fazer a bicicleta assim. Vou colocar a bolinha no chão, para este não vai ser preciso. Colocar a posição confortável e vamos pedalar. Ok? Aqui, a pedalar. Muito bem. Vamos lá. Isso. Aperta a barriga. Boa. Agora. Força. Mantenha a respiração fluente. E só. Só mais um bocadinho. Quatro. Três. Dois. E um. Muito bem. Ok. Para o próximo exercício vamos fazer o agachamento com a cadeira. Vamos sentar e levantar. Ok? Quando levanta, estica-o lá em cima. Quando desce, senta. Ok? Faça duas. E três. Quatro. Cinco. E seis. E sete. E oito. E nove. E dez. E onze. E doze. E treze. Está quase. Quatorze. E quinze. Boa. Agora vamos trabalhar um pouco o nosso equilíbrio. Ok? Vou colocar aqui a cadeira encostadinha. Vamos começar por trabalhar o nosso lado direito. A cadeira para, se vocês desequilibrarem, coloquem a mãozinha em cima. Ok? Para começar. Vamos subir o nosso joelho. Ao mesmo tempo, as mãozinhas à frente e assegurarem a mão. Se não conseguirem estar nesta posição, coloquem aqui a mãozinha. Não vamos cair. Barriga bem apertada. Barriga bem apertada. E quatro. E três. E dois. E um. Estica a perninha à frente. Boa. Estica a perninha à frente. Muito bem. Se não precisa, agarrem-se. Ok? Não quer ninguém a cair no meio do chão. Barriga bem apertada. E quatro. E três. E dois. E um. E agora vamos ao lado. Vamos lá. Esta mão pode ficar aqui. Ok? Se precisarem agar, se precisarem, fica só aqui. Podem colocar a mão na cintura. E quatro. E quatro. E três. E dois. E um. Ok. Agora vamos fazer o avião. Mais fácil. Colocam aqui as mãozinhas na cadeira. E guardam a perninha. E mais difícil. Boa. E aperta bem a barriga. Quatro. E três. E dois. E um. Ok. Agora vamos trocar a cadeira de lado. Vou encostar aqui este lado. E vamos fazer ao nosso lado esquerdo. Vamos começar. E sobe. Agora. Isso. Bem, fica bem apertado. Já sabe. Qualquer coisa, uma mão fica na cadeira. E quatro. E três. E dois. E um. Estica a perninha à frente. Boa. Isso. Muito bem. Respira bem. E quatro. E três. E dois. E um. E um. E ao lado. Podem colocar a mão na cintura. Ou na cadeira. Está quase. Isso. E três. E três. E dois. E um. E vamos acabar com o avião. Vamos lá. Podem começar. Aqui. E afasta. Boa. Mantém bem o equilíbrio. Se não conseguirem estar nesta posição, agarram-se à cadeira. Bandinha apertada. Mandinha apertada. E quatro. E três. E dois. E um. Ok, boa Inspira fundo Inspira mais uma vez Inspira E obrigado a todos E vamos continuar com João Fiquem bem, fiquem seguros A bola é tua João Obrigado Joana Obrigado a todos Por estarem mais uma vez desse lado connosco As nossas aulas do projeto Mexem-se para a vida Vamos então continuar com a aula E para finalizar vamos passar ao retorno à calma Vamos sentar-nos bem na cadeira Com os pés bem apoiados no chão Não se esqueçam de ter a cadeira apoiada Ou na parede ou em qualquer sítio E deixe que esteja seguro E vamos esticar uma perna Chegar um bocadinho um pouco À frente na cadeira Com a perna esticada Carramos a bola com as duas mãos E vamos inspirar fundo E expiramos E fazemos a bola rolar pela perna que está esticada O mais à frente conseguindo Mantendo sempre a perna esticada Volta atrás Inspira fundo E mais uma vez Expira E vem bem à frente Manter sempre a perna esticada Volta atrás Inspira Troca de perna Vamos esticar a outra perna E expira Avançando o mais à frente Conseguirem com a bola Volta atrás novamente Inspira fundo E expira E na irena E na irena Arranculamos novamente Vamos apoiar bem as costas cá atrás E agarrando a bola com as duas mãos Vamos prender no joelho E puxar o joelho ao peito Mantendo o tronco bem direito E as costas bem apoiadas Inspira fundo E expira Vamos trocar Prender a bola Se a vossa bola não for Muito confortável neste exercício Podem colocar a bola lá E prendem a perna com as duas mãos E vamos puxar o joelho bem ao peito Inspira fundo E expira E mais bem Vamos então agora Passar para a parte de trás da cadeira E vamos puxar um calcanhar acima Tentando juntar a narca Se não conseguirem agarrar o pé Podem agarrar no tene Ou como formular para vocês Mander sempre bem apoiados na cadeira Para evitar desequilíbrios E puxar bem assim Vamos passar a outra perna Primeiro bem Muito bem Agora agarramos A nossa bolinha E vamos apoiar As mãos na cadeira Recupamos A perna direita Atrás Mantemos o pé esquerdo à frente O tronco bem direito Vamos agora Inspirar fundo E expirar Estipando bem à frente Os braços com a bola Atrás Inspira fundo E agora mantém a mão esquerda Apoiada na cadeira E expira E estica A mão direita Acima Volta novamente abaixo E olhamos com as duas nozes Inspira fundo E expira E avança bem Volta atrás Bola na mão direita Inspira fundo E expira E estica bem em cima Vamos trocar a perna Pé direito Apoiada à frente Pé na esquerda Atrás Agarramos a bola Com as duas nozes Inspiramos fundo E estica bem À frente Deitando-a fora Volta atrás Inspira fundo Agarra a bola com a mão esquerda Mão direita Apoiada na cadeira E expira E estica bem a mão esquerda em cima Vamos repetir Inspira fundo Avança bem com as duas mãos Avança bem com as duas mãos Inspiramos Inspiramos E estica bem em cima Estica bem em cima E mantém Inspira novamente E expira Coletindo ligeiramente o troco ao lado Mais uma vez Inspira fundo em cima E ao outro lado Inspira Alongando bem A zona lateral Voltamos com a bola ao peito Inspira fundo E agora Inspiramos E Encolhemos o peito para dentro Esquicando bem os braços à frente Uma vez Encher o peito de ar E Deita lá agora Peito para dentro E estica bem E Estica bem Novamente em cima Inspira fundo E agora Um mais à frente Conseguirem ir abaixo Deitando lá Bom fim de cima Muito bem Por hoje é tudo Obrigado por estarem connosco Bom fim de semana Vemo-nos na próxima segunda-feira Até lá Mantenham-se em casa Mantenham-se seguros